Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou comentar com vocês sobre o DMC Devil May Cry, que foi lançado em 2013 e até hoje causa polêmica entre a fanbase de Devil May Cry. Eu vou explicar pra vocês porque que esse jogo é tão odiado e quais foram os motivos que levou ele ao fracasso. É até engraçado falar isso, já que ele é um jogo que não é de todo mal, já que os gráficos dele são bonitos pra época, a gameplay dele é boa, a trilha sonora e os cenários também são legais, mas o jogo acaba pecando em outras coisas e o estúdio que foi responsável na época acabou piorando toda a situação. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Bom galera, antes de tudo vocês devem saber quem foi que fez o DMC 2013. O estúdio responsável foi a Ninja Theory, que não, não é um estúdio japonês igual foi nos outros jogos anteriores, que foi a própria Capcom quem fez. A Ninja Theory é um estúdio da Inglaterra e ela tinha a proposta e a liberdade da Capcom pra fazer o que ela achava melhor nesse reboot. Só que o problema aqui é o seguinte galera, o reboot de Devil May Cry ninguém pediu. É um reboot que simplesmente veio do nada e que ninguém entende até hoje porque que a Capcom deu essa liberdade pra eles pra fazerem um reboot em vez de uma sequência. E a ideia desse novo jogo era simplesmente agradar um público novo e não um público antigo. Foi aí que foi o começo das confusões e o tiro no próprio pé. Eles pegaram uma franquia que já estava até consagrada no mercado de games, mas queriam agradar apenas os jogadores novos e não os que já estavam na franquia há muitos anos. E como se as coisas já não estivessem ruins, elas acabaram piorando quando o estúdio lançou o primeiro trailer do jogo. De cara, os fãs já perceberam várias coisas esquisitas, como o design de personagens que estava todo americanizado, não só o deles, mas o cenário como um todo do jogo. Não era mais aquele estilo artístico japonês de fato. Mas também, conforme foram saindo outros trailers, as personalidades do Dante e do Virgil também não condiziam com os personagens dos jogos anteriores. Ou seja, a gente estava tendo um reboot que ninguém pediu, um reboot sem necessidade, com mudança drástica de design de personagens, de universo e também mudanças drásticas de personalidades dos personagens principais. A ideia do jogo era meio que recontar toda a origem do Dante, mas com todas essas mudanças aí. Eu zerei esse jogo duas vezes, galera, e eu posso afirmar pra vocês que a história desse jogo é fraca. A lore dela não é tão legal quanto a do DMC original que a gente conhece, que é o 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem um jogo aqui completamente problemático, ele não parece que foi feito pros fãs de Devil May Cry de fato, e sim só pra um novo público. Então geralmente quem defende esse jogo é o pessoal que não acompanhou a franquia de Devil May Cry, mas acabou jogando esse jogo primeiro, ou só jogou esse jogo aqui. Pois eu já cheguei ali na internet comentários de muitas pessoas que não gostam do estilo artístico barra design de personagens japonês da franquia DMC que a gente conhece. E acabaram gostando desse jogo justamente por não ser desse jeito. Mas pelo fato do jogo carregar o nome Devil May Cry, galera, não tem como. Esse jogo realmente não tem nada a ver. Então eu concordo com a galera que não gosta desse jogo, eu concordo com a galera que não gosta desse Dante, pois ele realmente não parece ser o Dante que a gente conhece. Ele tem cara de idiota na minha opinião. O Virgil também pior ainda. Claro que eu concordo que o jogo é injustiçado se a gente pegar pra ver ele como um todo. Ele não é um jogo bugado. Ele tem uma gameplay boa, como eu falei no início do vídeo. O gráfico dele é bom, a trilha sonora é boa assim como todos os outros Devil May Cry. E os cenários dele até são bacanas também. O problema foi deixar o jogo completamente diferente do que os fãs conheciam. Mesmo sendo um reboot, ele deveria sim ter mantido as origens da franquia na questão de design de personagens e lore do universo. Essa pegada nova que eles quiseram fazer do Dante ali ser completamente um drogadão, bebida, sexo, não ficou legal. Não condiz com o personagem antigo. Então realmente não fez muito sentido o que eles quiseram fazer ali. Eu vejo muita gente passando pano pra esse jogo hoje em dia falando que ele é até melhor que os jogos de DMC atuais. Melhor que o 5, melhor que o 3, melhor que o 4. E eu só posso afirmar pra vocês que a galera que diz isso não é fã de Devil May Cry de verdade. Os fãs de DMC jamais vão falar isso pra vocês. No máximo, pra ser justo aqui, o reboot de Devil May Cry só é melhor que o Devil May Cry 2. Porque o Devil May Cry 2, ele é um jogo que a gente sabe que ele saiu todo cagado. Ele é um jogo que é um downgrade do primeiro jogo lançado em 2001. Então o DMC 2 é um caso completamente diferente desse reboot. Ele é um jogo que ele tinha a base e as origens da franquia. Só que ele é um jogo que veio muito ruim. Tanto é que a própria Capcom não gosta de falar do Devil May Cry 2. Porque ela sabe que foi um fracasso total. Então o DMC 2013, ele é um jogo galera, repetindo aqui, que ele é um reboot que ninguém pediu. Que faz mudanças drásticas na história, na lore da franquia de forma geral. Traz gameplay gráfico e trilha sonora obviamente aceitáveis. Já que eles mantém a base de DMC, combina com o estilo de The Hack and Slash de Devil May Cry. Porém, é um jogo completamente diferente do que a gente conhece de Devil May Cry. Eu acho que se ele tivesse um outro nome e fosse uma outra história com outros personagens no mesmo universo de Devil May Cry. O pessoal tinha pegado melhor a ideia e abraçado mais o jogo. Então eu acho muito bizarro a galera, principalmente aqui no Brasil, que fica passando pano pra esse jogo. Falando que, ah, ele é melhor que o original, não sei o que. Se ele fosse tão bom assim galera, não vivam numa ilusão. Ele teria ganhado continuação e tava saindo até hoje. A gente faz um comparativo até de vendas aqui. O DMC 5, ele vendeu 3 milhões em pouquíssimo tempo. Enquanto o DMC 2013, em mais de 6 meses, acabou vendendo apenas 1 milhão. E pra aumentar toda essa polêmica aqui, a Ninja Theory na época acabou respondendo a alguns fãs sobre essa questão do novo Dante, Story, etc. E acabaram meio que retrucando os fãs em alguns comentários, irritando vários deles. E parece que o pessoal da Ninja Theory não gosta do DMC original. Eu digo assim, dos jogos originais. Já que parece que eles fizeram a todo custo pra não respeitar nada da questão dos personagens originais da franquia. O que dá a entender é que parece que eles não gostam do estilo japonês do jogo original. E que eles realmente acharam que o que eles estavam fazendo tava muito superior ao que já tinha sido criado até 2008. Eu lembro de ter visto na internet que até o design da personagem triste acabou sendo criticado por um dos produtores ou algo assim. Eu até procurei na internet aqui, mas como eu não posso provar porque eu realmente não achei, então fica aí só como uma coisa que eu li na internet e eu não posso provar se é verdade. Nem tudo que tá na internet é verdade, né? Então vamos tomar cuidado aqui. Mas eu lembro de ter visto uma galera reclamando que um dos produtores aparentemente criticou a Trish, falando que ela se vestia igual uma prostituta, né? Então isso acabou pegando muito mal do pessoal que gosta da personagem, né? Gosta do DMC original ali. É, pegou muito mal mesmo. As respostas que eles deram pros fãs não foram legais. E eles no reboot ainda acabaram zoando com a cara do antigo Dante, já que quando o personagem novo, né? O novo Dante fica lá com o cabelo branco e se olha lá no reflexo lá, ele diz nem pensar. Como se fosse algo ruim o cara ter cabelo branco, saca? Foi bem esquisito aquilo ali. Eu vou deixar até o meu amigo aqui, o Kaique, dono do canal Casversa, galera, dar uma palavrinha com vocês também, né? Porque ele também acabou adentrando aí na franquia Devil May Cry recentemente e eu pedi pra ele fazer participação comigo nesse vídeo aqui. Uma das coisas que mais corrobora com o ódio, acrediteu a Devil May Cry no DMC, o reboot, é que eu acredito que ele realmente não tinha um motivo nenhum pra existir e ele ainda continua sem motivo nenhum, porque hoje em dia a gente tem o Devil May Cry sim. Ou seja, ele é um jogo que existiu pra nada. A gente sabe muito bem que o Devil May Cry 4, por mais que seja um jogo que eu gosto bastante que tenha sim sido bem recebido, ele teve problemas de desenvolvimento, por conta de ter que ser lançado com o Xbox 360, o PlayStation 3, abraçar a nova geração, etc, etc, etc. Isso com certeza fez a Capcom pressionar os desenvolvedores. Então era de se esperar de que o próximo jogo, Devil May Cry 5 no caso, iria meio que consertar os erros do 4. Mas o que a gente ganhou foi um reboot que sinceramente ninguém pediu. Devil May Cry 4 abriu bastante portas pra franquia e um reboot acabou fechando todas e colocando várias coisas que ninguém se importava. Mas apesar disso, o primeiro trailer de DMC Devil May Cry parecia interessante. Eu generalmente olho pra esse primeiro trailer e falo, hum, é uma ideia ousada, é uma ideia dark. Obviamente se fosse uma outra franquia, se não levasse o nome de Devil May Cry, eu iria gostar muito mais. O problema foi que eles decidiram acabar com tudo o potencial do primeiro trailer e colocar só um joguinho genérico de putaria. E a história simplesmente... E a coisa só pior é que eles batendo no peito de fazer um negócio diferente, mas no fim das contas a história do jogo e certos caminhos acabam sendo só cópias ou reescritas das versões antigas. Então você ousar e querer fazer diferente acaba não fazendo sentido, quando no caminho final você só vai fazer o que era antigamente. E cara, por mais que a história que a gente tenha sido recebido for horrível, eu devo admitir que se ela fosse uma história um pouco mais humorada, um pouco menos levada a sério, ela iria ter até sido melhor recebida pelos fãs, até porque a gente tem a história da Devil May Cry 5, que vários momentos são completamente autoconscientes e não se levam a sério de jeito nenhum. Como por exemplo, olha a porra do V, cara. Esse personagem tem com certeza sido bulinado na internet, mas o fato da história do jogo não se levar a sério em momento nenhum acaba fazendo com que ele funcione. Você claramente percebe também que várias coisas nesse reboot são completamente forçadas. Uma delas é esse próprio visual sujo e podre, e até mesmo isso reflete no design do Dante. Eu até respeito a direção de arte do jogo e tem umas decisões criativas muito boas. Mas algumas coisas só parecem completamente forçadas, principalmente quando a gente coloca no roteiro. Por exemplo, ó meu Deus, a personalidade do Dante e tudo que envolta ele, é simplesmente você percebe que é pra parecer um personagem edgy e sombrio. Quando olha só o Dante Clássico, ele não precisava disso pra ser um personagem marcante. Em certos pontos, o Virgil na campanha, por mais que seja esse Virgil ou AJ aí, convence mais que o próprio Dante. Justamente porque você fica com aquele sentimento de que é forçado. Justamente porque o jogo não tinha motivo nenhum pra existir. E tudo que parece que foi colocado naqueles desenvolvedores é precisamos fazer uma versão dirty, hahaha, de Devil May Cry. E que aí tenta fazer a gente acreditar demais nessa história e acaba não funcionando. Bom Otávio, muito obrigado pelo convite por ter participado mais de um vídeo aqui em um dos seus canais. e eu agradeço demais, sério. Galera, não esquece de deixar o like, deixar o comentário aqui neste vídeo, se inscrever aqui no canal do Otávio e vamos que vamos. Muito obrigado, que é você ficando por aqui e até a próxima. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aí foi o Kaique, tá bom? O canal dele, Casverse, tá aí fixado nos comentários, como eu tinha deixado escrito aí na tela do vídeo, tá bom? Ele com certeza vai aparecer por aqui no canal mais vezes, né? Eu já conversei com ele no privado que eu quero que ele apareça em outros vídeos também, principalmente quando o assunto for essa franquia maravilhosa que é DMC. E galera, quando os fãs de DMC reclamam desse 2013 aí, eles não estão reclamando à toa, eles não estão sendo haters de graça e eles não estão sendo chatos ou fanboys do Dante de Cabelo Branco, pelo menos não boa parte deles. Eu sei que tem um pessoal que é assim, tá bom? Mas boa parte da galera que critica citam esses pontos que eu citei no vídeo e o Kaique também. Então o DMC 2013, ele acaba sendo um jogo que, como eu disse antes, eu vou falar mais uma vez aqui no fim do vídeo. Ele tem uma gameplay bacana, ele tem uma trilha sonora legal que combina com o estilo de Devil May Cry, ele tem ali uns gráficos bonitos pra época e ele também tem vários cenários interessantes. O problema dele é ele não respeitar meio que as origens da franquia e o estúdio encarregado, a Ninja Theory, ainda ter discutido com os fãs e meio que ficar desluando o pessoal que tava reclamando de algumas coisas. Mudado a personalidade também dos personagens, não foi algo legal. O jogo ficar com esse estilo todo americanizado aí ficou bem esquisito, sendo que eles poderiam muito bem ter feito esse reboot deles aí, mantendo as bases de design de personagens da franquia original. E esse negócio de bater de frente com os fãs, focando só no público novo, mudando personalidade e design de personagens e até mesmo a história de modo geral do universo DMC, acabou não pegando bem pra eles e é por isso que esse jogo acabou fracassando. Agora eu quero pontuar mais uma vez. Esse jogo aqui, ele é injustiçado se a gente parar pra olhar pra ele num contexto diferente. Ele é injustiçado porque ele não é um jogo bugado, a gameplay dele é boa, trilha sonora, gráfica, etc. Aqueles negócios que eu já falei antes. Então galera, o maior defeito dele é ele carregar o nome de Devil May Cry. Podem ter certeza que os fãs teriam abraçado mais o jogo se ele tivesse tido outro nome, outra história e se passasse no universo de DMC. Pois como o jogo, ele até funciona, ele é bacana até, só que ele não é um bom Devil May Cry. Aí que tá. Assim como o Devil May Cry 2 também não era tão bom, ele também não é. Como eu disse anteriormente, ele é no máximo melhor que o Devil May Cry 2 por motivos óbvios, mas acaba por aí mesmo. Bom galera, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.